Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver aí um desafio de futebol entre os meninos que tem a característica do drible versus os meninos que tem característica na força. O time do drible são os meninos que ficam aqui na minha casa de vez em quando, que jogam no sub-11 do Vasco aí, que por coincidência aí são os meninos mais franzinos, que tem mais característica ali no drible, que é o Juninho que vai estar nesse time aí também, e os outros meninos aí. E no time da força, pessoal, são os meninos aí que ficam na casa do Vito, que é um colega meu, o irmão do Davi, vai ser os meninos que ficam aqui na minha casa contra os meninos que ficam na casa dele. E por coincidência, os meninos que ficam na casa dele tem característica aí de força, pessoal. Tem tipo chute forte, dá muita massa nas pessoas, então vai ser um desafio maneiro aí do time do drible versus time da força. E já deixa o like aí no vídeo, se inscreva se você é novo por aqui, e bora ver aí quem vai ganhar esse desafio. E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ah! E aí! Deixa o like, deixa o like! Tocou! Juninho na cara do gol! Juntou na trave! Vitor! Bate pro Luiz! Ele abre pra cá! 1 a 0! Para o time da casa do Espírito! Jonathan! Toca ali pro Juninho, cerca de 2! Bota ali no Edinei! Ele acelera, toca! Jonathan! Dominou! Lindo o passe! Com profundidade! Perdeu ali! Mi Banza, tá jogando pro Juninho! Dou o passe aqui pro... Edinei! Tocou na área, mas não tem ninguém! Medina do futebol, sai jogando! Tenta achar alguém! Medala de vibra! Toca quase o que os caras fizeram! 2 a 0! O Edinei tá jogando pro Juninho! Toca rápido ali! Me Banza! Ai! Lindamente! Que passe! Vitor! Faz 2 a 0! 2 a 0! Vamos ver se eles vão conseguir essa virada aqui! Ou se o time dos caras vão... Vai fazer mais gols! É o time dos moleques trabalhando a bola! Juninho faz ali uma graça! Eles precisam de gol! Juninho dá o passe! Mi Banza olhou! Prendeu! Mi Banza ganha! Olhou! Deu um lindo dibre! Acabou perdendo ali na sequência! Bola lá na esquerda! Juninho encercado! O time deles tem que chutar! Juninho tenta uma caneta linda ali, mas acabou sendo bloqueado! Passe muito forte! E aí seu ladinho! Acabou falhando ali! Vitor! Conseguiu ficar cara a cara! Fez mais um! 3 a 0! Massacre, mano! Dos meninos da casa do Vitor! Só veio pro Vitor! Meirelles! Tá ganhando do time da minha casa! Pessoal aqui é o time da minha casa! Que fica lá em casa! Quantos meninos ficam na casa do Vitor! E eles fazem isso comigo! E olha que eles estão sem o treinador deles nenhum! Olha que doideira! Adiantou, passou! Nossa! Juninho faz uma defesa linda ali! Luiz adianta! Toca! Vitor bate na trave Contra-ataque Medina sem goleiro Tocou Luiz Cara a cara 4 4 a 0 Ou 5 Será que vocês conseguem virar esse jogo Bate de fora Aí ele sabe que ele precisa de finalizar mais agora Pra tentar Vencer desses caras aqui Vamos ver Luiz toca E aí eles não cansam de fazer coisa Vem com tudo pro ataque de novo Tocou pro Jonatas E aí eles ficam brincando ali O tempo vai passando Mivanza olha o jogo Deixa aqui pro Juninho Vamos ver o que ele vai fazer Ele ginga, para Toca pro Jonatas Bola que foi o Mivanza Eles precisam de finalizar Eles precisam de finalização pra tentar fazer gol Aí ele adianta Ele vai chutar pro gol Ele bate no cantinho E diminui 4 a 1 Jonatas olha o jogo Tocou aqui pro Mivanza Mivanza acabou perdendo Aí vem o time da casa do Vitor Juninho vai pegar um contra-ataque O marcador muito forte ali em cima dele Juninho tenta dibrar Acabou perdendo Ele vai pegar um contra-ataque O bachão jogando Mas o tirou o fã Toca ali pro Medina Pedala bate pra fora Futebol tá bom galera Futebol tá prazeroso aqui Já deixa o like nesse vídeo E vamos ver Como que vai ser o final disso daqui Oi Medina e sai jogando aqui pro Juninho Marlin Olhou deu um passe de profundidade Jonathan espera alguém chegar com ele Aí ele prende Esperou a opção pra tocar O Mivanza Olhou Deu um passe muito forte Será que o Juninho pega? Pegou Cercado Tentou fazer uma doideira ali Acabou perdendo agora Medina 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 A caneta é linda Mas Acabou saindo E aí? Pode jogar? Pode, fica de próxima Espera só acabar esse negócio Aí o outro time bem tranquilo, bem sereno Ganhando Juninho consegue pegar aqui o lateral Que pode ser um lance de ataque Ele toca o Ednei Tocou o Mivanza Juninho do lado, Jonathan do outro Ele prende o topo Toca Jonathan, vira lindamente aqui Linda bola pro Juninho Juninho toca do outro lado Mivanza pedala Tocou Conseguiu diminuir mais 5x2 Não Ednei, sai jogando com o Juninho Acelera Lindo passe aqui O Luiz tentou cavar O passe foi um pouco fraco ali Velocidade Bola em jogo ainda Melinho que deixada linda Medina rolada Juninho E o Jonas E o Jonas Ivana Juninho lindo, passe Jonas cara a cara Victor fez uma defesa Mas olha, procurou opção dentro da área Vamos ver o que ele vai fazer Tocou aqui pro Juninho Bateu Victor defendeu Aí o time deles Bobeia e perde a bola Medina pedala Juninho Com raça Consegue tirar a bola pra lateral Juninho aqui com a sua nova chuteira da Adidas Melinho Melinho Aí ele prende Quase fazer o marcador cair Juninho prende ali Toca na fogueira Melinho deixa o golzinho Toca, Juninho Medina pedala Sai demais Um Que golaço Os caras estão passeando Com o time da minha casa Cuidado aí Aí os caras chegam de ladrão Juninho consegue ganhar Jonatas Olhou Tocou pro Juninho livre aqui Divrou Olhou Voltou Você não tem uma bola boa lá não? Traz lá então Juninho Cara a cara Ameaça Toca E Juninho Pra fazer Que doideira isso O que doideira Oi? De trocar de caminho Juninho 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 E dominou errado Mas conseguiu Goleiro fixo Goleiro fixo Zero Vocês vão ter mais uma chance De ganhar esse jogo Vocês vão ter a chance De ganhar agora